E a possibilidade de Portugal partir para o contra-ataque com Dani. Tem três jogadores para a frente. Belo passe, Dani, para Dominguez. Há quatro jogadores em apoio junto à área. Um deles é Andrade, ainda Dominguez. Dominguez! Um belo trabalho! José Dominguez! Um belo trabalho individual, se bem que o António Pidalgo, neste caso, havia quatro jogadores disponíveis a quem podia ter sido passada a bola de imediato. Sim, mas o Dominguez é bom tecnicamente. Viu que conseguia passar e arrematar. Dani. A marcação logo de Sinclair. E com o alívio, o Jorge a conseguir servir na esquerda Dominguez. Belo trabalho Dominguez. E a falta de Dean Gordon. O jogo, creio, estar parado. O jogo está interrompido. O Fiscal de Linha também podia ter dado uma ajuda. Os jogadores estavam a querer prosseguir. E possibilidade de contra-ataque. Dominguez. Vai num contra um, Dominguez. Passa para o Nuno Gomes. Pode marcar. E por pouco, Portugal não chegava à vantagem. Vemos o lance de reticção. De primeira, Nuno Gomes. A não acertar na baliza. É já o segundo remate. Com perigo à baliza inglesa. Não em contra-ataque rápido, mas... Apoiado. Dominguez. Zé Dominguez na área. E o jogador inglês a ficar com a bola. Sim. Dominguez procurou o contacto. Não é falso. Cada vez que o Dominguez pega na bola, o público ali daquele lado levanta-se todo para ver até onde vai o pequeno número 7 de Portugal. Pelo central. Não, é mesmo Alan Thompson. Beto. Impedir que a bola chegasse à baliza. Agora ali, o Dominguez caiu quando se preparava para discutir a bola com Robbie Elliott. Ficou caído o jogador português. Sim, a bola estava longe. O Arthur não deu qualquer atenção à jogada. Continua caído o jogador da equipa de Portugal. E vai ser parado o jogo, creio eu, para ser prestado à assistência a Dominguez. O árbitro não dá autorização. O árbitro manda que seja... Que o jogo continue. Manda executar o lançamento unilateral. O árbitro não está convencido que o Dominguez esteja seriamente lesionado. E assim sendo, manda prosseguir o jogo. É um critério, embora não sendo médico, que está convencido que não está, que eles iam atingir. E creio, Mário Graça, de alguma forma, é incompreensível esta atitude do árbitro, na medida em que a equipa portuguesa tem necessidade de ganhar, não lhe interessa que o jogo esteja parado. É uma atitude que, na verdade, não se compreende. A equipe que tem interesse que o jogo siga, siga, é que tem o jogador lesionado. Portanto, em princípio, não estará a simular. E foi preciso Emílio Peixe, o capitão da equipa portuguesa, mandar a bola para fora, ir lá pedir ao árbitro, pelo menos, que fosse averiguar da gravidade ou não. Mas o árbitro não mostra estar na disposição de deixar assistir o jogador dentro do campo. Aí o Dominguez vai para... vai ele próprio para fora das quatro linhas, de forma a poder ser assistido. Aliás, é uma preocupação da ciência que o jogo não tenha interrupções. ... ao cartaz que trazia para este jogo. Emílio Peixe, Dominguez agora no plano esquerdo. Não lhe vamos outra vez, de cabeça a tentar em Porto, e a ganhar um canto. Ficou caído o capitão da seleção portuguesa. Ou melhor, é pontapé de baliza. Deu a ideia de que a bola tinha sido tocada em último lugar pela defesa da Inglaterra. E não lhe vamos ficar protestado por isso mesmo. Sim, há uma falta sobre o Emílio Peixe, quando a bola já estava longe, do local. Vejamos. E a bola, creio ser tocada mesmo pelo pé do defesa inglês. Aumento também nos seus colegas mais jovens e menos experientes que ele. O Jorge em apoio ao ataque. Tem Dominguez. Daniel, segundo posto. Bom trabalho agora na esquerda. O Vitigal é uma força da natureza. Vai, sobe, desce e resiste os 90 minutos. Dominguez. Dominguez tem sido para já a figura do jogo. Em termos de brilhantismo, embora nem sempre consiga dar seguimento para os colegas que o acompanham, é sem dúvida... Aqui foi um pequeno deslize. Acho que foi um grande frego, por meio da minha expressão. Embora é de enaltecer também o trabalho de Dani. Arriscou. Futebol é risco. Arriscou, ganhou. O deputado parabéns da minha expressão. Isto acontece aos guarda-redes. Mas, Litos. Agora a tentativa de dar seguimento à jogada de ataque de Portugal. Calado. Dominguez. Com finta curta e um belo ramado. Outra vez. Este guarda-redes não gosta muito das bolas que vão diretas à cara. Não agarra uma. Agitam-se os ânimos, de qualquer forma, um pouco a medo. Durante alguns segundos, gritou-se por Portugal e a equipa portuguesa corresponde com um ataque. Dominguez. A lançar. Muito bem, Nuno Gomes. No meio dos centrais. Belo trabalho, Nuno Gomes. Tinha sozinho ao segundo gosto de Andrade. Mas também é de alguma forma legítimo dar-lhe o benefício do remate neste caso. Já que ele tinha feito tudo bem, Nuno Gomes. E tentou, num lance bonito, fazer o golo. Lá está. Nuno Gomes, Nuno Gomes, um número normalmente atribuído ao guarda-redes do plano. Neste caso é o 13. Livre que pode levar o perigo para a balista de Inglaterra. Dani. E agora o guarda-redes não largou. E a bola passou ali por uma nesga entre os dois jogadores que faziam a barreira. Curioso. Uma bola um pouco mais difícil de agarrar, já que bateu num defesa e depois bateu no terreno. E o guarda-redes desta vez mostrou-se bem mais seguro. A bela imagem do... Lançamento para Andrade. Dominguez. Com uma entrada. Sim. Tem risco. É um peri. Mesmo assim, bom passo. Neville. E o Nuno Gomes, para dar uma jogada ao ataque. O árbitro, o árbitro agora teve um erro involuntário, como viram Dominguez. Segurou a bola com a mão, mas estava no lado cego do árbitro, isto é, o corpo de Dominguez que encobriu a sua visão e ele mandou seguir o lance. Por acaso não teve qualquer consequência. Então, vejamos. Dominguez. Apesar da queda, não se magoou. Tem o lance que arrancou sorrisos na bancada. Agora também fiquei com a ideia que esta bola de Andrade teria ultrapassado a linha, mas... Também me pareceu, mas o pescado de linha mandou seguir. Contra-ataque de Portugal. Dominguez, radiado por três adversários. E a terceira alteração, com a saída do Dominguez, muito aplaudido. Dominguez, cansado. Claro, não é? Eu penso que a gente... demos muito na primeira parte. Tentámos ganhar o jogo logo, muito cedo. Sabíamos que as coisas iam ser difíceis. Pois eles são uma equipa muito pressionante. Mas penso que tivemos extremamente bem na primeira parte e em vez dos dois golos devíamos ter ganho, devíamos ter feito mais três ou quatro golos. Aí está Portugal a final segundo Dominguez. Parecia estar a ganhar por bastante mais... por uma diferença mais dilatada.